Fala galera, bora dar mais uma ligadinha no caixa aqui Chega na hora também Bora dar uma valdinha Deixa essa capinha aqui Daqui a pouco eu pego ela Só que é muito barulhento O escapamento tá direto E é bem no ouvido aqui Vou acelerar um pouquinho Coloquei o cone ali Passar aqui atrás Aqui Sacada esconda Espera o pneu de esquentar um pouquinho É, mas tem que ser de óculos Doa muita areia nos olhos O pneu é perigoso, hein? Sentador Ai cara, o celular não para na cabeça não Rapaz, isso aqui é perigoso, hein? Vou comprar um capacete Esquentou, hein? É, piloto! Vai, pê, 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 tem que ser de óculos Não vai aí, pê, pê, pê Pê, pê e pê Segura, menino! Rapaz, o bagulho é brabo! O celular não para na cabeça, tem que ficar pilotando com uma mão e segurando o celular com outra mão. É, é granada também não! O celular cai na cara, cai no olho! Ah! O celular cai na cara! O celular cai na cara, cai no olho! Roda, roda! Você tá doido! Ah! 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 Ah!